Você tem que agir e não dá para deixar para depois. O Canal Brasil está investigando o futuro do cinema brasileiro. Quando você ama, você quer mais de uma vez. Confira os curtas da nova geração de cineastas universitários com a apresentação de Humberto Carrão. Pausa para o café, é no Canal Brasil. Sexta, 6h15 da tarde.